Eu acredito que através da música eu mudei minha vida e vejo que eu consigo mudar a vida de muitas outras pessoas também. Ah, eu tô aqui igual assim, sabe quando a pessoa tá apaixonada? Eu tô assim, ouvindo o Falcão falar, porque a gente já bateu o papo e é bom a beça poder ouvir falar do jeito que você fala, da família, da música, da importância. E aí eu não posso pedir outra coisa, não sei de música, você tocar, já vou pedir de cara. Eu tô com meu maestro aqui, meu irmão, eu falei, maestro, eu preciso de você. E queridamente, voado da Zona Oeste, chegou legal, Campo Grande, é não? A bota vai vir no teu nome, hein? Vai vir no teu nome? Perdão aí, órgãos reguladores aí, eu vou resolver essa multinha. Tudo aconteceu, tudo muito rápido. De forma estranha, levando o mundo a refletir, acreditar mais nos nossos sonhos, buscar sentir, interagir, procurar evoluir. Tudo aconteceu, tudo muito rápido. De forma estranha, levando o mundo a refletir, acreditar mais nos nossos sonhos, buscar sentir, interagir, procurar evoluir. Peço proteção pra aqueles que estão longe, e os nem tão longe assim, tudo nessa vida é importante. Que seja eterno e duro até o fim. Peço proteção pra aqueles que estão longe, e os nem tão longe assim, tudo nessa vida é importante. Que seja eterno e duro até o fim. Melhor dia, deve ser hoje, o destino muda a vida, nós sabemos sobre o amanhã. Não, 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 não julgue sem conhecer, não haja sem pensar, não peça sem agradecer, não critique sem esperar, não fale sem ouvir, não desista sem tentar. Reci. Reci. Participação do Me Imagino Amigo Tony Garruim. Positividade, parabéns, feliz dia do amigo. Tudo aconteceu, tudo muito rápido. De forma estranha, levando o mundo a refletir, acreditar mais nos nossos sonhos. Busquei sentir, interagir, procurar evoluir Tudo aconteceu, tudo muito rápido De forma estranha, levando o mundo a enfrentar Aqueles da alma e os nossos sonhos Busquei sentir, interagir, procurar evoluir Peço proteção pra aqueles que estão longe E os deitam longe assim Tudo nessa vida é importante Que seja eterno e duro até o fim Peço proteção pra aqueles que estão longe E os deitam longe assim Tudo nessa vida é importante Que seja eterno e duro até o fim Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Não sabemos sobre o amanhã Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Não sabemos sobre o amanhã Não, não, não julgue sem conhecer Não, não haja serpensa Não peça sem agradecer Não critique sem esperar Não fale sem ouvir Não desista sem tentar Resista Melhor dia deve ser hoje O destino muda a vida Não sabemos sobre o amanhã Caraca, eu nem sei Bom, não tenho estrutura não Eu vou pedir uma outra Falcão Opa Assim de cara Pra poder ouvir um pouco É muito bom ouvir você E aí É bom demais Eu ficava pro teste Quando era infância Era tocar num corredor Lá da 245 No Engenho Novo E ao invés de as portas Se fecharam Elas abriam Falavam Pô, tem alguma coisa aí Vou continuar tocando Eu tocava todos os meus ídolos ali Então agora toca você Olha que maravilha Agora O velhinho Qual é o seu alberto? O seu alberto, o seu alberto, o seu alberto Se a gente escreveu essa música no festival de cinema de Los Angeles, e um irmãozinho meu, um amigo, Messi, a gente teve a oportunidade de fazer essa clipe no Vidigal e depois de anos ter ganho com minha alma prêmios e mais prêmios lá, a gente teve a oportunidade de ganhar prêmios no festival de cinema de Los Angeles, com o céu aberto, participação do meu irmão e meu amigo, um gringo. O que eu sempre tive leve é assim, eu nunca deixei de lutar, só meu travesseiro sabia a agoninha que eu tinha de ver novo dia chegar. E o medo que habitava em mim, teve medo só de me olhar, quando eu acordei com a cara fechada gritei para o mundo, eu nasci pra brilhar. Um dia me disseram que todo poeta é louco que não dorme bem, um dia me olharam de lado e falaram baixinho, não vai ser ninguém. Um dia me disseram que todo poeta é louco que não dorme bem, um dia me olharam de lado e falaram baixinho. Trama, 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 trama em cima da minha cama, quando eu paro pra pensar que quem me abraça não me ama, todo final de semana, os caras se afogaram, não me querem, me provar que o que eles fazem é o certo. Você é alguém só pra provar pra esse mundão, e os meus braços falem mais do que ouro. Tira o certo dentro do coração, chegaram antes do choro, caí no olho. Você é alguém só pra provar pra esse mundão, e os meus braços falem mais do que ouro. Tira o certo dentro do coração, chegaram antes do choro, caí no olho. Imagine a vibe e os amigos do lado, sempre correndo pelo certo. Tem vezes que o dia amanhece nublado, mas dentro de mim sempre tem céu aberto. Imagine a vibe e o amigo do lado, sempre correndo pelo certo. Tem vezes que o dia amanhece nublado, mas dentro de mim sempre tem céu aberto. Dão, 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 dão... Vou ver, senta aqui da cadeira Assistindo esse mundo acabar E vê, toda vez que eu bato o olho Meu santo me chama e implora que eu faça só uma oração Que eu tire um minuto do dia pra pôr o joelho no chão Vou ver de culpa que a guerra e a fome parem de assombrar E que Nossa Senhora nos dias de luta venha me guiar Que me livre do caos da rotina sangrenta do frio e da guerra Que meus inimigos não demorem muito a cair por terra Que me livre do caos da rotina sangrenta do frio e da guerra Que meus inimigos não demorem muito a cair Toda vez que eu abro ouro, meu santo me chama e implora Que eu faça só uma oração Que eu tire um minuto do meu dia pra pôr o joelho no chão O joelho no chão Se você não agradeceu ainda, bota um minutinho o joelho no chão Precisa ser segundos, rapidinho e agradece você ter aberto o olho e estar aqui hoje Toma, gente É, vou falar uma coisa pra você Marcelo Falcão, parabéns Pra nós, pô Não, é você total A gente tá falando aí, você tocou Céu Aberto e não tem como falar Que foi premiado com curta-metragem Céu Aberto em duas categorias, né Como é que foi isso pra você? Foi ano passado, né? Ah, eu trabalho com as pessoas que são muito enriquetas, igual a minha pessoa Então, o Messi, tipo, ele mora em Los Angeles A Renata, que fez o clipe Refletir comigo e com o Tony E mora em Nova York São amigos meus que hoje em dia conseguem ter um amplo mundo de trabalho lá pra fora também E aí eu fico muito feliz de trabalhar com eles E são pessoas que querem um algo a mais E o Messi escreveu nosso clipe no Festival de Cinema de Los Angeles, na Califórnia E a gente teve a oportunidade de ganhar dois prêmios Um com letra e outro com direção Aí, pode dar uma louca pro Messi, ele tá online aqui Messi, eu te amo, love you Que máximo, mano Tô roubando uma live, né, do Marcelo Falcão e tal, enfim E aí, tipo, a maior felicidade poder ter essas pessoas que querem sempre um algo a mais E a gente fez um que eu falei pra você O que a gente fez agora, o próximo, depois de Refletir, se chama Vitória Uma música minha junto com o pessoal lá do Maribu Studios Eu mando um beijo pro Kevin, pra mãe dele, pra Rosângela E dizer que, tipo, a gente tá muito feliz na história E o Messi, mais uma vez, vai escrever esse videoclip Vitória Você pode ter certeza que eu vou voltar aqui Pra contar você também Porque é muita vontade, muita determinação de a gente conversar o que tem que ser, o que pode ser A gente conseguiu puxar um drone lá da Mangueira do Tuitia Subiu um drone ali da Zona Norte Virando esse drone pra todos Pra perspectiva ao contrário, né Normalmente é da Zona Sul olhando pra Zona Norte E não, agora o clipe Vitória se faz Acontece nessa história De eu vivenciar cada vez mais um lugar que eu amo, que é a Mangueira E de poder ter feito um clipe ali Que eu sei que, putz, todo o meu carinho, meu amor Ainda não cabe num clipe, mas é pra mim a demonstração realmente De querer fazer uma história que tinha que ser ali dessa vez E todo mundo, toda a Mangueira abriu as portas pra mim Como sempre Muito feliz, Bira, obrigado Todo você e tua equipe Todo mundo da manga lá Todo mundo que fez acontecer Então a gente vai escrever de novo esse clipe Vitória E a gente vai mostrar um perspectiva do que é da Zona Norte O que é vencer da Zona Norte e indo pra Zona Sul Uma perspectiva diferente Porque normalmente nossos olhares estão acostumados, né Sempre a Zona Sul, a Zona Sul E agradeço porque eu ando em todos os lugares Fui vencedor duas vezes com clipes no Vidigal Mas agora a perspectiva de mostrar a Zona Norte De uma forma que aparece até o Engenho Novo Onde eu fui nascido e criado Acho que vai ser uma coisa bem linda também Já falando aqui, eu pensando aqui das suas letras Acho que não tem como, assim Quando você compõe, você tá triste normalmente? Você precisa estar pra baixo? Você precisa estar com... Aconteceu alguma coisa e você tá pra baixo E você vai lá e tá aquela canetada? Ou você tá feliz e consegue colocar pra fora? Como é que é isso aí, Falkon? Eu tô feliz, sai uma música igual sexta-feira Sexta-feira, território de alegria E quando eu tô numa bad, que essa bad é só minha Eu tenho que sair dela pra poder recuperar Não só a minha cabeça, minha autoestima, meu coração E também recuperar aqueles que vivem ao meu redor Eu tenho uma banda, eu tenho uma família, eu tenho amigos Eu tenho pessoas que sempre botam pilha Pô, você tá sempre... Pô, você que deixar a peteca cair já era Pra levantar a peteca é difícil pra caramba Então não vamos deixar ela cair Então eu sou esse amigo que vai ter uma palavra pra gente dar um levante Tá difícil, tá até horrível Tá peteio, tá o mundo acabando Mas vamos dar uma levantada Vamos fazer alguma coisa E nesses momentos de reflexão minha, pessoal E coisas que eu estava vivendo Não só refletir de tudo que a gente passou nessa pandemia E de poder só falar com meus pais através de vídeo E telefone, como todo mundo E muitas pessoas, como eu também, perdi amigos Infelizmente, né? Então, muito triste Agora, na minha cabeça, tipo A gente estava num momento Ainda mais os músicos Eu sei que todos, né? Mas os músicos é uma situação tão desesperadora, assim De ter equipes, né? De ter pessoas que trabalham Pessoas que fazem o serviço mais braçal Mais que precisa ter esse serviço Pra que a gente suba no palco As pessoas tudo sofrendo A gente se virando nos 30 Eu fazendo, vendendo instrumento musical Pra poder ajudar todos os meus músicos Ajudar as pessoas que trabalham comigo Tipo, não preciso disso, não preciso disso Não preciso disso, não preciso disso Vou botar pra frente pra ajudar a galera Fazendo live, fazendo tudo E num momento tão difícil assim Eu consegui compor Lá atrás Na dificuldade Quando eu soube que a minha tia mais nova Tava com câncer e tal Eu compus anjos, né? Fiquei imersivo no estúdio Sem falar comigo Acho que uns 4, 5 dias Até peço desculpas As pessoas tentaram falar comigo nessa época Mas é uma música que salvou vidas Salva vidas e salvou a vida da minha tia Kátia Falcão Mando um beijo pra você, Kátia Kátia, um beijo pra você Porque ele me contou a história aqui Beijão, minha tia querida E hoje em dia com refletir Na casa dos meus pais Viver aquele momento feliz Que a gente vive sempre de domingo Quando é possível E meu pai falou uma frase O melhor dia deve ser agora Pra gente estar ali vivo Respirando, falando, conversando Pleiteando ali novos voos e tal Então assim Eu realmente No momento que eu tô na maior dificuldade Eu não consigo escrever nada bad Eu tento achar uma luz no fim do túnel Que seja boa pra mim E que essa luz possa, sabe? Iluminar todo mundo que estiver ao meu redor No caso, ouvir, né? Poder ter oportunidade de ouvir De assimilar aquilo que a gente tá falando Porque hoje as coisas são tão efêmeras São tão rápidas São tão descartáveis E eu não vivo esse mundo descartável Então assim Eu ainda dou valor muito Às pessoas que fazem a música Seja qual gênero for Porque todo mundo que é músico Sabe a dificuldade que é Pra tentar pagar as contas em casa Pra fazer as coisas acontecerem Pra ajudar o familiar Então eu não sou o cara Que jamais vou recriminar Algum tipo de estilo de som Ou qualquer coisa do tipo Mas aqueles que me aguçam Que me instigam São aqueles que vão me levar Pra um outro lugar Que não só aquele momento de diversão De dança De festa e tal Então eu gosto de poder Ouvir as minhas músicas Que eu posso dançar Eu posso ouvir um bom papo E eu posso estar aproveitando Aquele melhor momento Melhor momento possível ali Bom, então pra Cátia Falcão Sua tia Eu vou pedir Anjos E vou pedir uma música Que você se emocionou Que você fez na live Na Cidade Negra Pode ser? Pode ser? Ainda bem que eu ando Que além do meu irmão Que é produtor Eu ando com um cara Que é beck vocal Então assim Se eu não lembrar Eu tenho ele pra me ajudar Então tá tudo certo Boa Viníci? Tá preparado aí? Vamos lá Boa Viníci 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 Ela viu várias lives, hein? Me manda ser bom. Vai, deixa ele beber um pouco de água pra dar um susto. Água fitness. É, bora. Marcelo Falcão. Cadê você, Vinícius? Queria ver você. Bora aqui? Quer aqui, ó? Quer aproveitar aqui? Quer te ajudar aqui? Você fica assim, eu ajudo aqui. A música é sua. Vinícius Falcão, quando vocês pedem foto, essas paradas, tudo com ele. Vinifalcos, vai lá no... Arroba Vinifalcos, vai no Instagram e perturba mesmo, porque normalmente cai na conta do vocalista, né? É o vocalista, ele não quer, ele fica falando, fica se amarrando. Não é, não. A culpa é minha. Você e da minha equipe. Tá bom. Tá certo. Toda você. O que é, meu irmão, eu sei que te agrada e o que te dói, e o que te dói, e o que te dói, é preciso estar confiado. Pra se olhar bem no espelho, refletir, o que é, o que é, o que é, seja você quem for, eu te conheço muito bem. Isso faz bem pra mim, isso faz bem pra mim, isso faz bem pra vida, onde quer que vá, vou estar também, eu vou me lembrar, daquela canção que... O que é, meu irmão, eu sei que te agrada e o que te dói, é preciso estar confiado. Pra se olhar bem no espelho, refletir, o que é, o que é, seja você quem for, eu te conheço muito bem, isso faz bem pra mim, isso faz bem pra vida, O que é, meu irmão, eu sei que te dói, é preciso estar confiado. O que é, meu irmão, eu sei que te dói, é preciso estar confiado. O que é, meu irmão, eu sei que te dói, é preciso estar confiado. O que é, meu irmão, eu sei que te dói, é preciso estar confiado. O que é, meu irmão, eu sei que te dói, é preciso estar confiado. O que é, meu irmão, eu sei que te dói agora. Estava falando aqui antes da música, que você precisa motivar as pessoas, esse momento ali. Quando seu filho nasceu, que música que você quis compor, motivar, falar, como é que foi isso? Cara, foi um conjunto de músicas, né? Foi o meu primeiro disco solo viver. Eu tava falando de vida, falando, pensando no que tava acontecendo comigo, o Rapa tava parando. E tava renascendo em mim uma história de começar do novo, do zero de novo, né? Tudo é um recomeço, a tocar e montar minha banda e tudo mais. Era um momento de vida supremo das pessoas, das parcerias que eu fiz pra ter minha banda. do meu empresário, do Rogério, do Luiz Augusto, da Lua em Promoções. Amigos que eu tinha feito. E nessa história vem o tom, né, cara? Tipo assim, uma benção dos últimos tempos, assim, que eu posso sentir mesmo, tocar mesmo, sentir cheirinho. Nossa. Sabe, eu ouvi um papo que eu nunca ouvi na vida. Eu ouvi uma evolução que eu falo, do que você aprendeu isso aí, mano? Tipo, eu já tô nessa. Então foi um momento muito especial hoje ver o meu irmão, tem dois filhos, filhos e ver o amor deles entre eles, assim, de primos. Assim, foi mais ou menos como eu fui criado com meus primos. E, então assim, o Tom me deu a vida. Então eu tenho um álbum inteiro falando dele ali. Quando eu tava falando de vida, há dois anos falando de vida, via pandemia. Então a gente teve que realmente ter muita cautela e muita precisão pra que a gente continuasse vivendo e tudo acontecesse de bom pra gente estar aqui hoje. Então, o disco Todo Viver é dedicado ao Tom, ao Tom Falcão, que é uma homenagem que eu faço a quem me abrigou e abrigou o Rapa durante anos, que foi o Tom Capone, na Toca do Bandido. Mando um beijo pro Felipe, que ele faz parte também dessa história de refletir aí. Felipe Rodarte, na Toca do Bandido. Ele é Constância. E eu venho do nome Tom Capone, que era meu parceiro, meu amigo, o amorzão da vida. E aí eu acabei homenagemando o Tom Capone com o Tom Falcão, que é o nome do meu filho. Então, falando de vida, viver, e tem uma música chamada Voar Flutuar no disco Viver, que é muito linda também que fala dele. Cara, vou falar uma coisa pra você aqui. Deve ser muito bacana fazer parte do rol dos seus amigos, assim. Você é uma pessoa que, de verdade, você coloca ali, você fala. Toda hora você tá mandando um beijo pra alguém, você tá falando de alguém. Você fala muito do seu irmão, dos seus sobrinhos. Isso é muito bacana. Eu me preocupo com todo mundo, sabe? Eu me preocupo com o redor. Eu tô assim, eu falei, brinquei com você aqui antes. Tipo assim, o pessoal falou, pô, você foi lá gravar o clipe na Mangueira, mas você não ficou pra tomar uma com a gente e fazer um churrasco. Você veio na Rocinha, passou rapidinho, você não para aqui pra dar atenção de jogar um futebol que você jogava com a gente descalço. Você veio no Genoa, só veio na festa de juízo. Então, assim, mas pelo menos eu fui. Pelo menos eu fui, sabe? Lembraram de mim, assim, de uma forma carinhosa. E você lembra, Rocão. E eu lembro, cara, de querer estar junto, de querer estar perto, assim. É a maneira que eu vivo. Eu vivo um mundo real onde eu não pago, como diria o Catra, eu não pago simpatia pra ninguém. Eu toco a minha vida fazendo o que eu acredito, que é meu esforço, é meu trabalho. E eu sou do pensamento, tipo assim, se você faz o bem, vamos nos conhecer. Vamos nessa. Agora, se você tá desvirtuado em outras coisas que não tem esse caminho do bem como tua prioridade, então assim, pula o Falcão, pula o quebra-mola, passa por mim, segue o caminho, tranquilo. A gente continua sendo amigo, mas a gente não precisa ficar nessa de fingimento. Então, eu sou o cara que procura realmente juntar todo mundo. Eu não tô devendo um futebol pra todo mundo, eu sei que vocês me falam pra caramba. Mota o futebol, mota o futebol. Até Romário, eu fiquei sabendo que me chama com uma peladinha. Romário, me desculpa, meu queridão. Não deu ainda porque eu tô lançando um disco novo. Mas uma hora vai dar. Então assim, eu quero estar perto das pessoas que dali só acontecem coisas legais mesmo. Porque se você ficar deixando essas coisinhas, né, pequenas coisinhas, de ficar grudando, fica igual um móvel, né, vai ficando todo cheio de craca, uma história, vai ficando tudo, sabe, vai empoeirando, vai ficando migra, vai ficando horrível. Então assim, é legal que você seja um mundo leve mesmo. Eu toco a vida assim, brinco com a banda assim. Tava lendo uma história do Balmada falando sobre liderança todo dia, como você age, como você age com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que dependem de você, que as pessoas que fazem parte da tua vida. Ontem eu fui salvo por uns caras aqui de posto de gasolina, que sempre me salvam, filhos do lado da curva, do pé da praia. Sempre me tratam com amor e carinho, caramba. Fala como se a gente chegasse aqui e apifar teu carro. Caraca. Escreveu o nome de um líquido lá que eu nunca ouvi falar, mas que o cara entende que o cara sai. O cara sai, então abre o capu e o cara resolve, entendeu? E aí chega em casa com o carro arrebentado. Então assim, acho que todo mundo precisa de alguém. E a frase do Jorge Benham carrego pra minha vida. Nunca nesse mundo se está sozinho, entendeu? É você que vai escolher realmente essas companhias pra sua vida, mas nunca nesse mundo está sozinho. Então olha pro lado. Olha pra quem te mandou uma mensagem que você não respondeu. É isso. Dá uma atençãozinha. É isso. Às vezes quer atenção, mas às vezes não responde o outro, não dá atenção pro outro, né? É mais ou menos isso um pouquinho. Parabéns. Parabéns. Eu ficaria aqui assim... Você já é minha amiga. Ah, já. Soca aqui. Foi pra Mendonça, foi pra Mendonça. Já me dá dica dos mim. A Argentina ganhou o Campeonato Mundial. Não ganhou, ganhou. Agora eles estão passando reflexo lá, infelizmente. Todo momento, um país passa um reflexo. Não tem jeito. Eles estão passando. Então dá pra... A gente chama vinho, né? Eles fabricam vinho maravilhosos. Dá pra pegar um busão aqui, um executivo. Traz. Traga rapidinho. A gente chega lá rapidinho pra eles vinho. A gente tá lá rapidinho. Bom, quero falar que amanhã tem festival de inverno na Marina da Glória. Ah, e você vai estar lá. Armandinho e Crioulo também. Pô, dois parceiraços. Vamos fazer a noite feliz do Rio de Janeiro. É bom tocar em casa, né? Rio de Janeiro. É bom tocar em tudo quanto é canto, mas é... Tá em casa. Ah, tem um carinho. Rio de Janeiro tem um carinho. Os amigos ligam todos. Já estão todos convidados. Vou ligar amanhã também, ó. Vou mandar um direct aqui, ó. Alô, Pacman. Ó, a pessoa aqui é a Vanessa pedindo convite aqui. Aí, ó. Olha. Festival de inverno, vamos estar amanhã. Vinícius, Armandinho toca que horas? 21 horas, Armandinho. Rapaziada, tem sujeito a modificações por causa da chuva. Essas coisinhas pra lá e pra cá. Ah, mas acho que amanhã não chove, não. Chove, não? Não, amanhã. Papai do céu vai segurar. Papai do céu, segura mesmo que vai ser noite de sono. Então a desculpa caiu, né? Armandinho. Pois ele tava dando uma desculpa, eu fui lá e falei que não vai chover. É porque eu sei que vai aparecer amigo com a cara. Aí tem a Armandinha de 21, Armandinho. Não vai descer o Rio de Janeiro todo. Hã? 21, Armandinho. 23, o Crioulo. E uma da manhã, Marcelo Falcão. Uma da manhã, Marcelo Falcão. Então dá tempo de você chegar, bater aquela lariquinha, tomar aquela cervejinha, pegar aquele Uber e o Taxi, pra não dar mole com a lei seca. É. E chegar lá pra dar aquela privilegiada, ouvir um sonzinho da alma ali que a noite promete. Armandinho, Crioulo, Marcelo Falcão. Ouvi se emocionar. Aí, se emocionar muito, né? Porque eu tô aqui o tempo inteiro batendo papo com ele e ouvindo ele. Posso dizer que amanhã tem surpresa? Ih, claro. Surpresa, né? Amanhã tem surpresa. Mas tem spoiler? Não, não. Sem spoiler. Não tem spoiler. O Vinicius é realmente o que ele acabou de falar. Vai no Vinicius, porque o Vinicius, quando ele falou, tem spoiler. Não. Não pega. Sem spoiler. Sem spoiler. Sem spoiler. Não, mas amanhã o Rio de Janeiro merece. Então assim, você que ama música. Em off eu posso ter? Não. Quer pegar uma noite maravilhosa? Amiga. Amiga. Amiga que é amiga e respeita o segredo. Tá tudo certo. Bom. Um prazerzaço assim. Tenho certeza que em nome da Positividade, todo mundo que trabalha na Positividade, tá todo mundo aqui. A rádio, pra você que tá de repente ouvindo aí pela primeira vez, a rádio é toda de vidro. Então tem uma galera lá fora. Tá todo mundo passando aqui. Eu tô dando tchau. Eu tô falando de vocês, ó. Tô dando tchau, ó. Tem uma galera esperando pra tirar foto. Eu não tinha olhado pra trás. Todo mundo aí. Desculpa. Passa e faz que para. Você fala, caraca, Marcelo Falcão. É isso. Tá aqui. A gente tá muito feliz. Muito feliz mesmo de poder... É... De tá aqui batendo papo com você. De ouvir o seu som. Ouvir a sua música, a sua letra. O que você compõe. Saber da tua história. Eu acho que quando a gente... Eu posso dizer por mim assim. Quando você fica sabendo da história. Aí de anjo da tua tia. Eu refletir junto com seu pai. A música acho que tem um peso maior. E você fala assim. Caraca, olha como é que foi. Olha toda a história ali. Como é que funciona isso. Vanessa, eu vou encontrar a pessoa certa. Vinícius é muito detalhista pra isso. Ele é um cara igualizado pra isso. Mas eu vou encontrar o editor, a pessoa certa pra escrever um livro. Porque são histórias e eu consigo lembrar todas elas cronologicamente. Desde o dia que eu encontrei quatro amigos meus do Rapa que me fizeram hoje estar aqui. Eles estão de férias. Eles ficaram vivendo num país, Portugal e Brasil. Mas que me deram a oportunidade de estar junto com pessoas que amam música como eu amo. E hoje continuar seguindo minha carreira fazendo mil... Vamos por aí. Bom, festival de inverno amanhã na Marina da Glória. Marcelo Falcão, Armandinho Crioulo. Promoção da Positividade FM. A gente tava liberando aqui. Já falaram aqui que seu nome tá na lixa. Já falaram. Ih, que delícia. Adorei. Renata Serazoli. Renata Serazoli. Alopec. Alopec. Atividade. Tchau. 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 Meu Deus Perdoa encher meus olhos D'água Ter-me pedido cheio de mágoa Pro sol em que mente se arretirar Retirar Desculpe Pedir a toda hora Pra chegar em marinha agora O inferno que no meu humilde será Ó Senhor Pedir-me usar a escona no pouquinho Pedir pra chover baixo do meio de mansinho Pra nós irá ser uma placa Uma planta no chão Alô rapaziada que tá pilotando aí a taxistas O Uber, o rapaziada que tá na pista essa hora Voltando ao trabalho O hino pra ele E já no coração a gente tá aqui na Positividade Bom, quero agradecer ao Sushirão que mandou aqui pra gente Todo um japa aqui delicioso que a gente agora vai comer Obrigado, obrigado, Sushirão Muito obrigada, Sushirão Sempre com a gente aqui junto com a Positividade FM Marcelo Falcão Muito obrigada Obrigado, Vanessa Obrigado, Positividade Obrigado, equipe Marcos Sumire Sócios, todo mundo envolvido E amanhã a gente tá fazendo uma festa lindona Lá na Marina da Glória Nesse inverno maravilhoso do Rio de Janeiro Que todo mundo sobe Já fez um ventinho Todo mundo já tá botando cachecol E toca Carioca Obrigado pela atenção aqui, todo mundo Falando do disco novo Falando da Refletir Resista com o Tony E falando dessas histórias Todas que a gente tem pra contar Obrigado Parabéns, obrigada Bora, gente São 4 e 50 10 minutinhos